Fala galera do canal Bravídeo Brasil, ele aqui mais uma vez Tio Lima trazendo mais um vídeo para vocês e no vídeo de hoje eu vou falar sobre Mr. Olimpia 2019, mais uma vez eu vou fazer meio que um review porque eu tenho visto que várias pessoas têm feito alguns posts como esse daqui do grandissíssimo Edson Prado onde mostram normalmente essa foto do Rádio Chopin confrontando do lado do Brandon Curry e sempre o comentário é fazendo menção, fazendo a pergunta na verdade se o Rádio Chopin mereceu ter ficado na terceira colocação e se o Brandon Curry mereceu ter vencido o Mr. Olimpia longe de qualquer treta com o Edson Prado todo mundo quando a gente faz algum vídeo contrapondo algo que alguém diz parece que você está puxando treta nada disso, Edson Prado é um cara top que se eu não fosse tão preguiçoso já era para ter um vídeo desse cara aqui entre os brazucas mas vai rolar, aguardem aí que logo logo vai ter vídeos aí do Edson Prado um cara top que eu praticamente acompanhei a carreira toda do cara então longe de qualquer tipo de treta nem nada é apenas pondo o meu ponto de vista nessas questões eu vi vários posts de vários caras então não é só o Edson Prado que tem essa opinião não é muitas pessoas, inclusive alguns Instagrams que tem muita influência no meio do esporte mas eu como sempre, como diz a galera, eu sou diferentão eu vou dar a minha opinião aqui, beleza? então é isso aí, se você não é inscrito no canal aproveita e se inscreve, não esquece de deixar o like deixe o seu comentário também dando a sua opinião todos temos o direito de fazer comentários a galera costuma falar que eu não aceito a opinião contrária porém os comentários estão sempre aí eu nunca proibi e nunca falei para ninguém deixar de comentar então assim, vamos debater o esporte falar sobre tudo e sobre todos, beleza? então é isso aí, sem muita enrolação bora lá! então galera, mas já antes de passar as imagens do Mr. Olympia eu já quero falar para vocês que eu vou mostrar imagens e vídeos e vocês vão ver a diferença gritante que é de um para o outro eu particularmente, eu acho que se você tem vídeos você deve fazer seus comentários lembrando, só mais uma coisa galera, isso aqui não é julgamento, tá? até porque YouTube não é nenhum campeonato eu não vou dar premiação nenhuma a galera costuma comentar aí ah, julgar por foto cara, ninguém está julgando aqui isso aqui é apenas um vídeo de comentários então assim, mesmo que eu tivesse estado no Mr. Olympia eu não tinha como eu trazer os Mr. Olympias aqui para a cozinha da minha casa onde eu estou gravando o vídeo para poder fazer comentários, né? então, comentário é por foto e é por vídeo, sim beleza? vamos falar aqui um pouco sobre o shape nessa foto aqui porque como ela é muito comentada para ser a foto que mostra que o Brandon Curry não mereceu ser o campeão ou que pelo menos Rachiopan não mereceu ficar apenas na terceira colocação desde já eu já quero mostrar pontos negativos e galera desde 2005 a IFBB lançou uma nota onde ela deixou bem claro que sempre quando houvesse algum ponto de evidência de aplicação não importa se é aplicação de esteroide se é aplicação de Sintol Metacril o caralho A4 vai ser penalizado num campeonato não importa se é uma inflamação fibrose, escoleose todo tipo de óse aí que os caras usam como desculpa para aplicar óleo então assim há uma regra que isso é penalizado o atleta que deixar evidência é penalizado a IFBB lançou essa nota já tem anos Rony Coleman era o atual campeão quando a IFBB lançou essa nota aí quando a Pro League lançou essa nota aí então ela não tem que estar ano após ano lançando a mesma nota então todo mundo sabe que pontos evidentes de aplicação local vai ser penalizado a galera pode até falar todo mundo usa mas a gente fala de ponto evidente cara puta que pariu tem cara no Brasil e a boa parte dos comentários é de gente totalmente sem noção mano você está falando ponto evidente o cara vem todo mundo usa todo mundo usa mas só o cara está com ponto evidente então só o cara vai ser penalizado você não pode penalizar um cara porque você supõe que todo mundo usa foda-se entenderam então assim todo atleta que aparecer com essa protuberância no físico seja no ombro seja no braço seja no quadríceps no que quer que seja ponto evidente de inflamação não importa se a S não importa se a aplicação local é ponto evidente de aplicação vai ser penalizado então só por essa foto aqui você já vê que ele já deveria ser penalizado e provavelmente foi penalizado por conta desse ombro aqui vejam como o Brendan Curry também tem o peitoral mais cheio e estava também mais fibrado do que o do Rath Chopin que também estava fenomenal os dois atletas estavam muito top voltando agora o lance da proporção o Brendan Curry a galera costuma falar que não tem perna eu até concordo que o quadríceps do Brendan Curry é ruim mas chegar ao ponto de falar ah o Mr. Olympia sem perna cara puta que pariu queria eu estar sem perna desse jeito aqui e proporção vai ser penalizada também aí você fala porra então o cara está com uma desproporção porque ele não foi penalizado porque Rath Chopin também tem uma desproporção desproporção não é só membro que é inferior se você tiver um membro muito superior ela também vai ser penalizada então ambos os atletas serão penalizados nos quadríceps um por ter pouco quadríceps e outros por ter quadríceps demais todo mundo dá pra ver que o Rath Chopin tem muito volume nos quadríceps e que o troco não acompanha o quadríceps e que por exemplo o peitoral do Rath Chopin precisa melhorar e muito então assim essa questão de desproporção vocês vão ver que o Rath Chopin é mais desproporcional do que o Brendan Curry pelo menos é o que eu vou tentar mostrar pra vocês lógico que dentro da minha opinião dentro daquilo que eu entendo como esporte dentro daquilo que eu entendo como um shape deve ser não é a verdade absoluta não é regra da IFBB é a minha opinião beleza agora vamos lá que eu já falei demais então galera já no duplo bíceps aqui a gente já vê superioridade de quem Brendan Curry melhor do que os quatro indiscutível no meu ponto de vista é lógico mas eu vou focar isso aqui entre Brendan Curry William Bonac e Rath Chopin por que? o Incla tava aqui só contando contando pessoas ele tava fora do nível desses caras e a gente sabe que isso aqui foi apenas pra testar ele depois ele foi jogado lá pra trás e ele não ficou dentro da quarta colocação quem ficou foi Dexter Jackson então aqui ele tá aqui é só mais um atleta aí pra confrontar mas infelizmente ele não chegou nem perto de ameaçar esses caras então vamos focar nesses três Brendan Curry no meu ponto de vista tem braço proporcional ao peito proporcional ao ombro proporcional às costas e uma linha de cintura melhor do que qualquer um desses outros caras os quadríceps dele ele consegue esconder demais a desproporção vejam como não fica tão gritante a desproporção que ele tem o Rath Chopin e o William Bonac eles estão bem compatíveis porém uma coisa a se questionar é o quadríceps do Rath Chopin como eu falei no início do vídeo é muito volumoso pro tronco e isso atrapalha demais então vendo em todas os ângulos em vários ângulos porque eu acho que você pegar uma foto num ângulo só não dá pra você ter noção real de como os atletas estavam vejam como aqui nesse outro ângulo já não fica nem próximo o nível do Rath Chopin com o nível do Brendan Curry no quesito volume o Brendan Curry tava muito bem a linha de estética dele é muito boa desse line up desses quatro a melhor estética é a estética do Brendan Curry ele só tem a desproporção dos quadríceps já o Rath Chopin tem os braços pequenos tava com o ombro né eu não vou eu já ia falar o ombro zoado mas vocês sabem aí que eu falei que eu não ia usar esse termo mais mas ele tava com o ombro totalmente inflamado e isso atrapalhou muito realmente ele tava com aspecto muito solo ele tem uma parte negativa que é a linha de cintura porém eu acredito que se ele não viesse com essa inflamação melhorasse o volume de peitoral e de braços aí sim a gente poderia ver um Rath Chopin vencedor nos comentários lá da foto do Edson Serafim eu pude perceber que a galera falou muito sobre racismo e tal mas galera meu ponto de vista é que isso não tem nada a ver né outros caras não americanos já venceram os campeonatos o cara que venceu a 212 é da Líbia um país árabe então assim ninguém foi elogiar o Mr. Olimpia por vencer o Líbio na 212 aí não é racismo não é nada mas porque Rath Chopin ficou na terceira colocação aí é racismo no meu ponto de vista isso é um comentário bestializado você não sabe muito bem o que você tá falando porque como é que você tem duas grandes categorias no seu grande show uma grande categoria foi vencida por um árabe a segunda o árabe ficou na terceira colocação e você ainda acha que ele só ficou na terceira colocação por conta de racismo então assim eu acho bem complicado você fazer esse tipo de comentário sem observar todos os fatores porque você condenar alguém por racismo cara é algo muito grave ainda mais um evento que já teve outros caras que não eram americanos vencendo então assim eu acho besteira a galera comentar esse tipo de coisa sem analisar ponto por ponto ninguém reparou que o líbio o árabe venceu a categoria 212 contra um americano top também vou falar sobre isso bom tema lancei agora o pensamento o tema se o Mr. Olimpia tem racismo preconceito com os árabes porque ele não deu a premiação pro Derek Lunsford que tava fenomenal também shape muito bacana muito bonito muitas pessoas fizeram previsão inclusive eu deixando o Derek Lunsford como campeão Fernando Sardinha várias pessoas tinham o Derek como um shape fenomenal inclusive quando ele tava nos confrontos ainda assim eu achei que o favoritismo americano falaria mais alto porque já deu pra ver que o Kamal Elgani tava com o shape muito sólido muito empedrado muito seco porém Derek ele tinha muito mais volume do que o Kamal então os caras ainda poderiam alegar isso o Derek tava com um volume bom e tava com uma estética melhor do que a do Kamal só perdia na definição então os caras poderiam deixar o Derek na frente mas os caras são racistas e deixaram o árabe vencer mas vamos voltar aqui pra categoria open continuando o aspecto veja que de lado não tem isso de a perna de um ser maior do que a do outro glúteo do Rachiopan parabéns top 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 mas o que fica evidente é que o William Bonner que ele é mais fibrado ele é mais denso do que o Rachiopan em alguns aspectos no meu ponto de vista Brandon Curry tá à frente de boa tranquilidade no meu ponto de vista ele venceu o tronco dele é muito superior ao Rachiopan os quadríceps como ele posa não fica tão atrás assim além dos dois ter essa questão da desproporção e vai valer ponto do mesmo jeito não é porque um é inferior que vai valer menos e o outro porque é superior vai valer mais desproporção não importa se é pra mais ou se é pra menos vai ser penalizado no duplo bíceps de costa aí a gente vê porque o Bonac venceu aí a gente vê que realmente de costas Bonac estava fenomenal fenomenal posterior de coxa glúteo completo o shape do cara estava completo o Rachiopan também estava com um shape muito bom mas a gente vê que as costas dele não estavam tão cortadas como as costas do William Bonac e ele não tem tanto volume de costas quanto o Brennan Curry que estava com glúteo fibrado com posterior de coxa cortado e tem um tronco totalmente proporcional diferentemente dos quadríceps que realmente mas de costa não fica evidente essa desproporção porque o posterior de coxa do Brennan Curry é bom porém como vocês podem ver o ombro do Rachiopan não sei se por conta da inflamação e tal ele é muito maior do que os braços e ele ofusca os braços dele até mais do que o Incla e isso também é uma desproporção então vejam como o Rachiopan ele tem desproporção entre ombros e peitoral tem desproporção entre braços e ombros então desproporção vai contar para ambos não só para o Brennan Curry em uma outra foto um ângulo que provavelmente é diferente até porque os fotógrafos não estavam com a câmera uma colada do lado da outra e também a mesma pose o mesmo momento e vejam como continua a evidência de que o Bonac estava sensacional sensacional o Bonac não tinha o que tirar na verdade ele tinha que pôr um pouco mais de volume aí sim ele conseguiria vencer o Brennan Curry no meu ponto de vista cara o Brennan Curry bate fácil o Rachiopan duplo bíceps de costa tem nem o que falar fenomenal então assim no meu ponto de vista o Brennan Curry venceu o Rachiopan fácil mas o William Bonac provavelmente venceu o Rachiopan em alguns detalhes vejam como na expansão de dorsal o tronco do Rachiopan ainda fica mais expandido do que o tronco do William Bonac glúteo dos dois muito bem cortado posterior do Bonac tem mais profundidade nos cortes então assim eu acho que o Rachiopan perdeu para o William Bonac em alguns detalhes e principalmente nessa questão dessa inflamação isso atrapalha demais o atleta acreditem ponto evidente de aplicação local em Mr. Olimpia vai ser penalizado onde tiver evidência você vai ser penalizado não adianta subir inflamado que o bagulho vai ficar doido para você lá abdômen e pernas o potinho como eu costumo falar o abdômen mais ridículo do Mr. Olimpia nessa pose aqui se eu pudesse botar uma taja preta que eu tinha colocado o abdômen do Rachiopan e do Brennan Curry estavam muito bons o Rachiopan com mais detalhes mais densidade porém o Brennan Curry com uma linha de cintura bem mais agradável então assim o conjunto do Brennan Curry acabou ficando melhor o Rachiopan ele precisaria afinar um pouco mais essa cintura e desproporção é aquilo que eu falei os dois tem então vai ser contado mais musculoso fica evidente que o tronco do Brennan Curry é mais volumoso o Rachiopan fenomenal se não fosse essa linha de cintura do Rachiopan aí ele poderia até brigar pau a pau com o Brennan Curry mas vejam Brennan Curry eu não sei se é pintura eu não sei o que é mas ele estava muito seco também vejam como as fibras dos peitorais dos três estavam muito dos quatro o Winkler tem um mais musculoso fenomenal então assim eu acho que o Brennan Curry venceu com certa facilidade o Rachiopan porém Rachiopan e William Bonnack aí já foi uma disputa mais acirrada a gente já pode dizer que o Rachiopan ficou atrás por conta da desproporção que o Bonnack não tem ele é proporcional isso é uma grande vantagem do William Bonnack e o ombro totalmente montado né eu não sei se sintoma ou se aplicação de esteroide que inflamou mas porra todo campeonato ele está com essa inflamação aí é foda também né galera eu vou ficando por aqui nesse vídeo de hoje eu vou fazer a segunda parte para não ficar muito longo no próximo vídeo eu já vou postar a segunda parte para vocês então aguardem aí o próximo vídeo para vocês verem a minha análise vendo os vídeos né então não vou fazer análise somente por foto o próximo vídeo vai ser análise por vídeo beleza então é isso aí eu vou ficando por aqui um salve tamo junto se inscreve no canal vamos bater a meta dos 50 mil inscritos então é isso aí beleza falou e fui